Hiobinha Aichi, um mod muito antigo, você pode ver pelos gráficos né, é tão antigo essa versão que tá toda lagada Pessoal, hoje vamos jogar um mod, não é o mod, é um mod antigo dos anos 80 Que um fã fez e tipo, a gente tem que apertar G pra começar porque senão fica tudo bugado Olha só, o jornalista aqui, nossa mas o bicho era feio viu, continua feio, esse aqui é meu senpai não Enfim, eu tenho que apertar J pra começar aqui, eu não acredito eu, ó, vai começar Ah, que máquina estúpida, devolva o meu dinheiro Ah, com licença, que é você garotinho Hiobah Aichi, oi desculpa, eu vi você reclamando da máquina aqui, eu posso te ajudar? Por favor, me ajude, mentira que a Hiobah tá faltando por causa disso Aqui, aprenda um truquezinho pra isso aqui funcionar, tem um truque pra isso funcionar Ah, muito obrigada Só nessa brincadeira ela já ficou com o grilo só uma pitomba, só no tique, tique, tique Ah, quem é ela? E quem é ele? Que sentimento é esse? Oi, Kiyosin, você quer vestida na minha casa hoje à noite? Ah, claro, eu adoraria Yuri Meu senpai gosta de outra... Menina, peraí, que você é muito... Amém que você é muito emocionada Oi, querida, você tá bem? Ô, Tera, certo A gente tá na mesma sala, né? Sim, então, Hiobah, o que foi que aconteceu? Gente, como a Hiobah é emocionada Nada Just the boy É, só o cara que eu gosto de estar com outra garota Ah, quem? Se você não se importa aqui, eu pergunte Eles estão no ano na frente do meu O nome do cara é Kiyosei E a garota é chamada de Yuri Ah, Yuri Kobito E Yuri não sei quem Ai, não consegui ler Como é que... Como é que você sabe disso? Eu sei muito bem sobre eles Eu sou membro do Conselho Estudantil Então eu tenho que saber, né? Mais alguém gosta de Kiyosei? Mais 10 garotas, fofa Eu tenho algumas coisas pra te contar Por que você não me contou na livraria? Eu vou te contar tudo lá E é, né? Tá bom, obrigado Eu vou te encontrar lá Mas, amiga Ela vai desaparecer na minha frente, né? Ah, a gente se teleportou Então, Tera Você encontrou alguma coisa? Eu não quero que ela tá dura Alguma parada assim Sim Eu encontrei algumas pessoas que gostam de Kiyosei Primeiro, Yuri Red Que tá tentando virar uma membro do Conselho Estudantil E também um cara chamado Fuyukok Gente, que tudo Tem um rumor de que Kiyosei lá gosta do professor dele Miss Chosa Eu não sei se é verdade Eita Uma garota, um cara e uma professora Nossa, o Jazz é muito popular Ó, infelizmente tem mais Uma modelo chamada Kiara Kiyana Kakura Haruka, sei lá E também uma perdedora Que há não sei quem ali E também o Soma Automé Automé Soma Automé Automé comentando agora nos comentários Ah, não sei o que Tô aqui no jogo E uma garotinha do Oculto Club Eu perdi os nomes que passaram Enquanto eu tava falando aqui Yurei Fuyo, Miss Chosa, Kiyana, não sei quem Não sei quem, não sei quem Oito pessoas Não, acabou provavelmente, né Não sei como é que você vai eliminar a sua competição Mas acredito em você, Ryuba Se você precisar de alguma coisa Eu vou estar na sala do Conselho Estudantil E eu vou deixar você saber De quem mais gosta desse nojo Desse marido Tá bom, posso fazer isso Muito obrigado, Teira Por nada, meu amor O que é essa piranha ali escutando? See you later Eliminar a competição Tá, meu amor Mas como é que eu vou saber Quem é a competição? Quem é você? Eu não lembro os nomes, meu amor Quem é você, garotinha? Eita, o que é isso aqui, hein? O que é isso aqui? Você, olha Eu lembro desse cabelo vermelho Se o seu cabelo fosse vermelho A gente já tem uma briga aqui agora Shipai Masuta Eita, ele é o pai do Bundo Masuta Provavelmente, né? Shipai Masuta Provavelmente é o nome do pai Em caso, é o pai dele Mas menina, e aí? O que eu posso fazer? Quem é as piranhas? Olha lá, a sorrita É você, meu amor? Greetings Tchau, amiga Tchau, tchau E aí, o que tinha aqui na piscina? Oi, meu amor Quem é você? Quem é você? Você é alguma piranha Que é meu marido, né? Duny Daddy Não é você, não A Duny Daddy A Duny Daddy Oi, você é alguma coisa rito, né? Certeza que ela tem alguma coisa rito Ah, não tem não Aoi 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 Oi, você é uma gente boa E você? É a mãe da Musume Que é Verron Shaku Não é, não É Nick Meino Tô errando todas as apostas Oi, meus anjos Quem são vocês? Ok Ah, isso aqui é Otosan Honsaku New Rival Elimination Available Opa Yuri Red O que que eu faço Isso aqui A Yuri é aquela piranha Que tava lá, né? Eu vou no banheiro É você que tá aqui, Yuri Opa Olha lá aqui, ó Press key To Pra eliminar ela Rival Elimination Mode Activated Eita, meu Deus E aí Que que eu faço? Eita Visivelmente Insana Eita, menina Aqui o remake Da 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 Comire Isso é pelo Sem pai Eita Matei Eita, menina Morreu Pressione cá Pra enfrentar Alguma coisa Ah, essa garotinha aqui Oi, garotinha Tudo bom? O que você tava fazendo aqui? Por que você não faz algo útil, querida? Cai fora Antes que eu Quebre a sua cara Não Eu não acho que você vai Ela me bateu Achando que a pessoa Que Eita, meu Deus do céu O que foi? Ela ameaçou de volta Eu tô dando fora daqui O que foi que ela fez, mulher? New skill Nova skill adquirida Mentir Repórter a conselheira Boa tarde É Pressione cá Pra reportar Pra mulher Miscu no rito Nossa, passou muito rápido Nem consegui ler Miscu no rito Ai, meu Deus Ryoba Você tá bem Ai, foi não sei o que Não sei o que Mas eu me sinto um pouco Merda Não sei, gente Não tô conseguindo traduzir Quem foi que fez isso Pra você? Foi uma tal de Brown Streak Aquela delinquência Nozenta e fedorenta Ela fede igual A futura rival Da minha irmã Da minha filha Isso é um comportamento Inaceitável Obrigado por me falar Eita, meu Deus Brown Streak Eita Eu fui reportar Que você Atacou a Ryoba Isso é verdade Ai, isso foi Então Não sei o que Diabe é isso aqui E você respondeu Ao insulto A improvocação Empurrando ela Sim É bem Mas Esse comportamento É inaceitável E você vai ser expulsa Eita, menina Não Os meus pais vão me matar Minha filha Suas ações São alguma coisa Agora saia do meu Escritório É, filha Já É, rival eliminada Yuri Red Foz embora Yuri Red Eita Sonia Canaice No No Yuri Menina, tu tá sentada Não, mas Canonicamente Ela não achou não O corpo, hein Fuyo Coque Quem diabo é Fuyo Coque, menina Quem diabo é Fuyo Coque, menina Quem que é Fuyo Coque É aquela piranha Eu vou ter Fuyo Coque Eu vou teleportar Gente, eu vou ter que Teleportar esse Fuyo Pra cá Aqui, ó Pronto Conversar com o Fuyo 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 Oi, Fuyo A gente pode conversar Por um minuto Fuyo Claro, Fuyo Eita, Fuyo Bugou Então, o que é que você tem Pra me falar, garotinho Bota aí Fala aí, vai Ó, eu vi que você Tá querendo meu macho Né, ou quer dizer O Caicô e o Bodo Não sei quem Isso é verdade Quer dizer Esse é o nome do meu marido Não, né Não é quem Não sei o que O nome dele Ah, eu acho que Acho que tem alguma coisa De errado aqui, né Ah, então é Não foi isso que ele falou Não, gente Ah, então é verdade Como é que você falou Você está apaixonado Eu acho que sim Hum, interessante Ah, não se preocupe Seu segredo Tá a salvo comigo Your secret safe with me Obrigado, gatinho Tantas opções O que eu deveria fazer? Vou falar com a Teira Ela saberia o que falar Gente, quem que diabos é Teira? Deve ser a do conselho estudantil, né Cadê? Vamos vir aqui no conselho Quem é a minha amiga? Quem é a Teira? Aqui, ó Aqui, ó Quem é a Teira? Oi, Teira Nossa, ficou meio errado Oi, Teira Cadê a Teira? Oi, Ryuba Então, confirmei que fui o Gosto dos Sem Pais Mas eu não sei o que fazer agora, amiga Eu não sei o que fazer Eu já matei uma Mas agora ele eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Eu já matei uma Eu já tirei a vida de uma Por que você não faz o matchmake dele com alguém? Nossa, eu nunca tinha pensado nisso É, gatinha Você sabe algum pretendente aí dele? Olha, eu não sei muito sobre caras Mas tem uma garota que eu posso tentar Garota? Ah, não Queria ver Bezuguê aqui Não vai ter uma garota É, o nome dela é Ari Azuru Ela tem um crush muito forte no Fuyo E talvez, se você tiver sorte Ele vai gostar dela de volta Ela não vai, não Ó, vamos lá Acender a chama do romance E sobre a West Fountain? Eu queria passar um tempo com o Sempai lá Pra você ficar querendo Ah, boa ideia, gatinha Great idea Ok, obrigado, Teira Por nada, meu amor Nova habilidade Matchmaking E aí, o que eu tenho que fazer aí, minha amore? Gente, eu acho que tem alguma coisa errada com o molde Porque era pra ter uma garotinha aqui Ah, essa aqui, ó Aria Oi, Aria Oi, meu amor Aria Pra onde é que você vai, Aria? Aria, não era pra você estar aqui, meu amor Aqui, ó Pressione aqui pra falar com a Aria Oi, Aria E aí? Ah, a gente voltou pro canto certo Ah, oi É Rioba, né? Oi Oi, Rioba, né? Sim, é isso mesmo, gatinha Não sei qual é a direção do West Se ela é só esse Mas, é, minha filha Você tem um tempinho pra se preparar Vai lá, meu amor Vai lá, vai Ah, obrigado Muito obrigado Esse Rioba Eu vou estar lá De qualquer forma Yeah Vamos ver se você vai pra lá mesmo Será que ela vai pra lá Ou vai voltar a falar com a amiga dela? O que você quer, loser? Ela vai voltar a falar com a minha Ah, tá Ela vai falar com o Fuyu Acho que eu tenho que achar o Fuyu agora, né? Aqui, ó Ela já tá aqui Ela tá falando com ninguém Acho que eu tenho que falar com o Fuyu agora, né? Vamos trazer o Fuyu pra cá Oi, Fuyu Deixa eu falar aqui Pra você ir em cá Oi, Fuyu Eu tenho algo importante pra te falar Vamos se teleportar agora, né? Ah, o que que é, Rayoba? Alguém quer te encontrar na fonte leste-oeste Sei lá Debaixo da árvore de Sakura Eu amo A máquina do meu aparelho ligado aqui Ah, sério? Eu vou pra lá agora Ah, não, gente Eu queria ele ficar com outro menino Ele vai ficar com uma menina Ah, não Vai, meu amor Vai, Fuyu Vai, Fuyu Ui, oxe de Fuyu Pra onde você foi, Fuyu? Vá, não, Fuyu E aí, gente? O que eu tenho que fazer? Apressione o que pra assistir a conversa de Fuyu e da Ali Aria, oi Oi, Aria Oi, Fuyu Então, é... Eu só vim aqui pra falar um negócio Uma coisa muito forte Que ela quer beijar você Eu gosto de você Ai, você via tudo isso e falasse Mas eu gosto de meninos Fala, 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 fala Aria Aria Ah, tá envergonhadíssima Meu Deus Desculpa Eu sei que você não gosta de garotas Mas eu precisava te contar Lacra ela Fala, olha, gatinha Bis existem, tá? Aria Eu nunca saí com nenhuma garota E você não é nenhuma garota Eu só não saí com garotas O quê? Eu te falei que eu só gosto de cais De caras Mas tem uma verdade Que é Eu gosto de caras e garotas Especialmente você Fuyu Eita, beijou Eita Ficaram assim na minha frente Sem nenhum problema Fuyu, obrigada Gente Rival eliminado Fuyu Tá, quem é o... Eita, o que é isso? O que é isso? O que é isso aqui? Sonia Off Desculpa, senhor Eu não queria te assustar desse jeito Ah, tudo bem Não se preocupe com isso Gente, esse telefone corre Não corre pra cá Me desculpa por me intrometer Mas você é um jornalista, né? Ah, sim Eu tô investigando O assassinato de Yuri Não sei quem Que aconteceu há duas, duas minutos atrás Ah Nós éramos irmãs Best friends forever Ah Meus pês Amiga Tá tudo bem Porque eu vou me vingar por ela Ah, o quê? O que você tá querendo falar, meu amor? Não tô entendendo aqui Ah, acho que ela pediu pra ajudar Mas aí a jornalista falou Ah, mas o Rydon Master Que é o diretor não me deixa Você conhece uma garota chamada Sayasuto? Ela não é editora dos jornais de Buraja Town Ah, sim A filha dela é... Participa do News Paper Club Eu nunca tô conseguindo ler Eu vou dar uma olhada lá nela depois Obrigada Sem problemas Eu desejo pra ela o melhor Eu te desejo o melhor e boa sorte Nova eliminação disponível Centauri Xuxosa Quem é a Santauri Xuxosa? É você que é a Santauri? Não, você é a Sônia, né? Quem é você? É você... Ah, você que é a Santauri? Você... Eu vou esperar ela chegar no local Que ela supostamente deveria ir, né? Vamos lá Esperar a Santauri chegar Pra dessa vez não bugar Tá aqui, aqui pra falar com a Santauri... Eita! Mas eu já cheguei assim? Gente! Calma, não teve nem uma bebidinha antes Viva eliminada, Santauri Gente! Eita, entrei... Eita! Guys, vocês são o pessoal do Newspaper Club? Gente, eu acho que eu buguei o jogo Ah, oi! Ah, Sônia, né? O que eu posso fazer por vocês? Eu queria me juntar a vocês Eu queria muito ajudar vocês A investigar o desaparecimento da Miss Xuxosa E descobrir também o que aconteceu com a Yuri Fui eu, mulher Fui eu o tempo todo Fui eu o tempo todo Ah, você era a próxima a Yuri, certo? Sim! Eu queria investigar o que aconteceu E um jornalista me falou Que eu deveria falar com você A filha da jornalista mais famosa Sayaka Sudo A gente normalmente não aceita novos clubs Mas você realmente está determinada Ah, ela está mesmo Bom, de qualquer forma Boas-vindas, viu, Sônia? Vamos investigar juntas E eu não vou... I won't let down Eita! Kiana Haruka Quem já é Kiana Haruka? Mulher... É mãe da Kokona Haruka? Quem é Kiana Haruka? Pode aparecer uma dica, né? Kiana Haruka está na PQP Aqui, ó, Kiana Vou colocar ela aqui E vou seguir ela Só pra ver onde ela vai Pra gente fazer a condição certo, né? Ah, Kiana aqui Vamos apertar K Pra observar a Kiana, então Kiana Haruka Tem um crush no Senpai Mas ela é... Eita! A legenda passou... But she's so social Ela é muito... Eu não vou me livrar dela Igual a Yuri Porque ela conversa demais O que que eu posso fazer? Hum... Eu sei que ela deixa A bolsa dela na classe 3-2 O tempo todo Talvez eu devesse usar Isso contra ela Eita! Realmente, Ryu Gente, mas dentro Ele deve se inspirar o baixo Só disso aqui, né? Enfim, vamos lá Pra sala 3-2 Que é a sala acima da minha Não é mesmo? Eu acho Aqui a bolsa dela Cadê? Aqui que ela deixa a bolsa Que sala é essa? Ah, não A classe 3-2 é do Senpai, né? Essa é a 3-1 Yeah, the boy from class 3-2 Vamos lá Pra observar a bag dela Kiana's bag Gente, se eu tivesse uma filha O nome dela ia ser Kiana Ela deixou isso aqui de qualquer jeito Talvez eu devesse colocar Um objeto incriminador, né? Eu posso colocar algo Que seja horrível dentro Ah, não Ela vai falar que quer roubar Alguma coisa do drama club Tá bom Vamos lá no drama club Fazer um assalto, né? O que que é isso aqui, gente? Que cabelo enorme Meu Deus do céu Oi, gente É aqui o drama club É aqui que eu tenho que assaltar as coisas Onde é que eu assalto? Eita! Que empurrão K pra roubar uns prompes Eita, eu roubei Eita Gente, por que que eu tô assim? Por que que eu tô vestida Dessa mulher? Tá, eu roubei os prompes E aí, gente? O que que eu tenho que fazer? Eu me vesti Literalmente me vesti De alguma coisa Que eu não entendi Bom, vamos apertar K Pra falar com eles aqui Ó, tá Sarrão Chaco Você tem alguns cigarros com você Certo? Talvez Mas o que que você quer Aqui, hein? Sua miss perfeitinha Eu preciso de uns urgentimentos Eu vou pagar 10 dólares Hum, tá bom Então Eu vou te dar algum Eu vou te dar por 10 dólares Tá bom Acordo feito Me dê aí Obrigada Ah, eu tô disfarçada dela Na verdade, né? Sem problemas Agora eu vou ter que vir aqui Fazer um negocinho, ó Vou ter que vir aqui Colocar aqui um cigarrete Um cigarrete Ok, eu deveria falar Com o Photography Club Por que que eu deveria Falar com o Photography Club? Club Aí, galera O que que eu tenho que fazer? Apertar aqui Cala a boca, menino Acho que me enxato Olha, eu posso fazer algo Nessa câmera aí? Ah, oi, Kiana Claro Você pode sim Só não fique muito tempo Tá? Tá bom Ah, eu não vou não, meu amor Obrigada, Cami Ela me dá Ah, ela me dá a câmera Gente, pelo que eu entendi A gente vai ter que tirar a foto De um menino no banheiro Pra incriminar Meu Deus, a gente vai fazer Uma festa Vai fazer uma festa aqui Pra incriminar essa menina É aqui o banheiro? Não é aqui o banheiro Cadê o banheiro aqui? Vou tirar uma foto Piu-piu da menina Aqui Aqui, ó Vamos tirar uma foto da Priya Isso, tirei foto da Priya Foto tirada Amiga, eu acabei de tirar uma foto sua Você gostou? Vamos colocar aqui de volta na bolsa dela, né? Bom, preciso devolver a... O quê? Preciso devolver a câmera o quê? Do rooftop de Big Go O quê? Tá bom, então Vou devolver a câmera E ela falou alguma coisa no rooftop Ela já passou voando Cami Oi, Cami Obrigado por me deixar usar a sua câmera, viu? Ah, sem problemas Volto aqui Pra usar depois De qualquer momento Ah, tá bom Obrigada, viu, fofinha Vou arrumar aqui Pra fazer alguma coisa Olha pra vocês dois Seus perdedores Só sentados aí Perdendo o tempo de vocês Vocês não tem nada pra fazer melhor do que ficar De ser um lixo aqui na escola Kiana Que diabos Por que você tá sendo tão horrível? Isso não tá parecendo com você Bem, desculpa Mas eu só tô falando a verdade Eita, que rata Tanto faz Eu vou lá na Miss com o Narito Por que você não... Pra você tomar cuidado Nessas suas besteiras No próximo... Depois, né? Bom, agora eu tenho que remover esse... Esse disfarce E reportar E report Kiana Bom, eu vou remover o disfarce Lá no Drama Club E vou reportar a Kiana, né? Que pra devolver o negócio Bom, agora eu tenho que reportar A Kiana E ela vai ser expulsa Vamos lá Barbarizar Falar Olha, Miss com o Narito Miss com o Narito É... A Kiana Ela tava fazendo coisas... Eu fui... Ah... Não sei Ela tá falando da bolsa aqui Mas a legenda sumiu Nossa, eu vi alguns comportamentos inaceitáveis Da Miss Haruka Das meninas... Dos pessoal aqui, né? Bom, dentro da bolsa dela Tem alguns cigarros E tem algumas fotos Da Priya Shiriku Se isso é verdade Kiana vai ter um problema seríssimo Obrigado por me reportar Sem problemas O que você quer, Miss com o Narito? Bem... Posso ver o que é que tem dentro da sua bolsa? Claro O que que é isso? Explique agora, garotinha O quê? Eu não coloquei isso aí dentro não Eu juro Esse comportamento é inaceitável nessa escola Não foi só isso Mas várias pessoas falaram de comportamentos horríveis seus Não, isso não é verdade Desculpa Mas eu tô com medo de que você tenha algum problema Que você esteja fora de linha Eu vou suspender você, hein? Não, não, não Cara, vocês ouviram sobre a Kiana? É, eu fiquei confuso A Kiana era tipo um modelo de aluno Eles... Ai, não tô entendendo nada Nossa, eu já ouvi esses nomes uma vez antes Eu acho que eu preciso da... Ah Essa menina, ela tava ouvindo a conversa no começo E ela falou que já ouviu esse nome em ordem antes Ela vai se trocar aqui Que fui eu Kiana Haruka eliminada A próxima rival é a Kiana Ah, ela tem um crush no Senpai também Como eu deveria me livrar dela Mas provavelmente não vai ser... Ai, não sei Ela tá quietinha, essa piranha aqui Parece que eu devia perguntar a Teira por alguma coisa Ai, ai meu Deus Gente, mas essa sala virou uma bagunça Que palhaçada é essa aqui Cadê a minha amiga, a Teira? O que que tá acontecendo aqui? Oi de novo, Teira Ah, oi Ryoba Gente, o que que tá acontecendo aqui? Por que tá todo mundo aqui, hein? Desculpa A gente estava em um encontro do... Do... Do líderes de clubs, né? Ó, você poderia me falar alguma coisa sobre a Kiana? Sei Ah, na verdade A gente não vê muito dela por aí É certo que tem um bizorro secreto De que ela é uma celebridade secreta Ela só entrou na escola esse ano E ninguém viu ela falar com... E ninguém nunca viu ela falar com ninguém Vai falar comigo E sobre esse rumor aí de que ela é uma celebridade? Ó, você pode dar uma conferida no rádio da livraria Vamos ver as novas novidades do mundo fashion Hoje eu vou dar um lado em três top modelos A número três Tem um nome misterioso chamado Kenji Eu desligo o rádio Ela ouviu alguém falando sobre as características da menina, na verdade, né? Kendi Hã? Que conveniente Eu vou reportar pra Tera E ver como as coisas podem... O que que pode rolar, né? Nessa brincadeira Oi, Tera Tera, eu tenho uma teoria Ah, e qual que é essa teoria aí, fofinha? Ela é uma modelo famosa chamada Kendi E ela tem um cabelo azul brilhante E ela tá estudando em escola privada Ai, meu Deus Ó, você não tá falando... Sim, a Kendi é uma super... Modelo Kendi, você é uma supermodelo? O quê? Olha a Kizana É, aparentemente o nome dela é Kendi E ela trabalha com celebridade Desculpa, Tera Mas... Eu vou ter que terminar esse encontro, o quê? Bom, te vejo depois, Ryuba É, gente Eu acho que eu vou ter que seguir essa menina, né? Eita É bem baixadinha Oi, Kendi É verdade que você é uma supermodelo? Ah, não! Ah, eu vi que você é uma secretária de um supermodelo bonito chamada Kendi É, bem... Ahn... É sim, mas por favor, não tô contando pra ninguém É vergonhoso Ah, desculpa Eu acho que isso não é um segredo Eu não sabia que isso era um segredo Eu prometo que eu não vou contar a ninguém Obrigado Por que você não me mostra como é que é a sua personalidade de supermodelo? Ah, tá bom Eu vou te mostrar Muito obrigada Eu vou... A gente pode usar alguns props do Drama Club Drama Club? Alguma das bullies não tão lá E se eu expor a identidade dela secretamente? Ai, meu Deus Eu deveria seguir elas Ai, meu Deus Aqui, ó Vamos ver a conversa delas Gente Ah, então Do que você precisa? Eu acho que tudo que tá aqui já vai ser suficiente Ah, claro, claro Ah, ela trocou de... Eita, como ela trocou de roupa fácil Ok Agora já foi Olha a Léo usando as gêmeas de cabelo azul Isso é tão legal Ah, obrigada, fofinha Bom, vamos sair daqui agora O resto do clube vai voltar em breve Ah, mas agora eu tenho que expor ela pras banners Eita, meu Deus Oi, Neta E eu achei algo que você gostaria de ouvir Ah, então cuspa Vai, fala aí Joga pra gente, minha filha Não perca o seu tempo Bom, você já ouviu falar de uma supermodelo chamada Candy? Ah Qual que é um consenso de moda? Conhece quem é a Candy? Bom, o ponto é A Candy, ela é um estudante da escola Ela é a Kiandri Uri Uri Oh, meu Deus Você tá totalmente certa Como é que eu nunca tive essa ideia antes? Ela tá se vestindo daquele jeito Como se ela não tivesse o dinheiro Quê? Não entendi Na verdade não era bem isso, não Bom Agora eu vou barbarizar, né, menina? Vou contar pra o resto do mundo Ela vai contar pras amigas dela, né? Ó, vamos aqui ouvir agora o que elas estão conversando Você tenta que ninguém vai conseguir descobrir Acredite em mim Eu sei Que ninguém vai conseguir te reconhecer Ah, bem Ei, se você fala eu lhe mato Vê que eu tô aqui atrás Aqui tá você, fofinha Eita, menina Eita, chegou todo mundo da escola aqui Ah, o que você tá fazendo aqui? Meu Deus, ela trouxe todo mundo da escola Não, eu não Você contou? Foi sua piranha? Não, eu não fiz isso, eu juro Gente, é a nossa supermodela O que tá acontecendo? Essa é a supermodelo Kandi Sim, essa é a Kandi Mas ela tá desfastada de Kyanjithi Eita, meu Deus do céu Ela parece doce e inocente Mas ela tá total perdedora Gente, o que tá andando, desgraçada? Nita, stop Vejam, vocês viram como ela é toda tristonha andando Natsi, pare Você não precisa disso Eu acho que você tá com inveja dessa daí Bem, bem Nossa, gente Ela xingou alguma coisa aqui Ela xingou ela de que ela não é talentosa E que ela não é nada disso De uma estrela do pop, enfim Ok, é isso então Netsi, cala a boca A Sonya, humilhando Você tá bullidando a Kyanjithi e a Aria Porque elas têm talentos Mas o que você tem Além de amigos falsos Meu Deus, Kyanjithi é linda E a Aria tem o álbum dela Você tá fazendo isso com as pessoas Porque você tem inveja Vamos, garotas Vambora Come on, girl Let's go Tá, ela veio conversar aqui Eu acho que eu tenho que ir a próxima pra falar com ela Pra ouvir a conversa da Kyanji Kyanjithi, eu prometo Eu não vou contar as pra... Não sei quem sobre você Mas a escola inteira, viu, gente Tá tudo bem, gente Eu acho que eu só preciso de um pouquinho de espaço Eita, essa é a hora que eu vou pegar ela Ela falou que deveria ir atrás dela Vamos aqui ouvir a conversa delas Kyanjithi Me desculpa Eu não queria isso O que você tá falando Eu não posso escapar disso Kyanjithi, Kyanjithi Não sei o que, não sei o que Meus parentes se... Ai, tá passando muito rápido Para de acelerar o tempo Eu nunca quis isso Gente, é o que eu entendi Você nunca quis o que? Eu não quero ser a Kyanjithi Eu sou a Kyanjithi Eita, achei que ela ia fazer alguma coisa Tipo, se eliminar Mas não importa para onde eu vou A Kyanjithi sempre vai me perseguir Ô, eu nunca vou ser a Kyanjithi Desculpa, eu não sabia disso Bom, ó Vamos dar uma saída dessa escola E dar uma voltinha É, eu acho que eu deveria Mas eu nunca vou escapar dela Kyanjithi E é, ela vai usar a animação De se eliminar Eita Se eliminou ela Companheira Forte companheira Kyanjithi Aqui Não Morreu Eita, fecharam aqui o negócio Hey, Tara Você conhece uma galera, né? Ó, se você quiser me saber De alguma pessoa um dia me pergunta Bom, eu tava pensando No Yuri, não sei quem Na Miss, na Kiara E tem alguém em comum? Bem, Yuri e Kiana Tem um crush no Kyosei And Missy Chossa Também tinha Bom, é isso Mais alguém tem crush no Yusei? Deixa eu ver Yuri, Kiana, Fuyu Começaram a namorar Enfim, falta essa galera aí E Ryuba Interessante, obrigado Bom, nove eliminações disponíveis Soma Otome Vamos lá descobrir quem é a Otome Otome Aqui, ó Rushi Otome Eita, é a Yuna Hina, menina Vamos ver o que vai rolar aqui Tá, tá bom Tá bom Vamos lá Vamos chegar perto dela Vamos ouvir o babado Ué, não é ela não? Não é ela não? Que eu tenho que estoquear? Sei lá Ah, a Soma tem um crush no Senpai Hora de dar um jeito nela Oi, Soma Poderia falar com você por um minuto Eita Ah, o que é que você quer? Ah, eu conheço você? Ah, sou eu A Ryuba Bom, eu não conheço você Então tchau Oh, gente Que desgraçada Ah, eu só queria perguntar Se você queria estudar hoje Depois do After School Sério? Eu tenho muitas coisas melhores pra fazer Muito obrigada Ih Vai falar com Vai falar com a minha irmã perdedora Ah, tá bom Obrigado, então Quem é a sua irmã? Bom, gente Ela é essa menina aqui, ó Vamos falar com ela A Rússia Otomé Ah, então você é a Rússia Otomé Certo Talvez Quem é você? Eita, mas todo mundo nessa família é grosso, né? Eu sou o Ryuba Alguém me falou que você... Ah, não sei E que a sua irmã é legal A sua irmã é legal Ah, obrigado Ah, deixa eu perguntar uma coisa Você tá triste? Bom, é que eu não tenho nenhum amigo E sobre a sua irmã? Vocês não passam nenhum tempo juntas Bem, ela não passa tempo comigo na manhã Ela só vem comigo pela manhã Mas... Ai, não tá passando muito rápido Bom, isso vai parar agora De agora em diante Eu vou carregar... A gente vai mandar pra ir juntas Sério? Ai meu Deus Ah, espera Eu vou comprar algumas sodas pra gente Sodas? Perfeito Eu vou na enfermaria E pegar uma... Um negocinho pra ela Eita, como eu sou desgraçada Enfim, eu vou aqui na enfermaria Pegar um negocinho pra ela Com certeza não é esse daqui Ok Tem algum lugar pra eu pegar Oi, é... Pra falar com a enfermeira? Oi, Sonica Miss Boy Meu amigo Ah, claro Pegue uma aqui Quando você precisar Elas estão na cabine Na minha porta Ah Isso foi fácil Eu acho que eu acabei não pegando Ô, enfermeira Sua desgraçada Gente, eu vi que a gente pode pular As rivais Ó, aqui a Anderson foi a última Eu vou pedir pra pular pra rival 6 Eita Nova... Ah, eu pulei pra minha rio Na verdade, gente Infelizmente eu tive que pular pra última Porque o jogo deu uma bugada ali Ah, eu já vou ter que apertar que é parte dela Porque ela não tava conseguindo chegar ali Mia Riu Ela tem um crush no Senpai Mas eu não acredito nisso Eu digo, olha pra ela Ela tá saindo com a Sonia A garota aqui tá tentando arruinar os meus planos Acho que aconteceu alguma coisa E ela descobriu que a Sonia tá tentando arrumar os planos dela Bem, eu não vou deixar a Sonia descobrir as minhas intenções Se eu me livrar da Mia e da Sonia Mas olha só Parece que eu tenho que fazer amizade com ela Olá, Sonia Vou falar... Oh, a Mia riu no caso, né? Olá, Mia Olá, Ryoba Aparece bem rápido a legenda ali E aí? Cadê o resto do diálogo? Tá uma boa tarde, não é? Que tarde agradável, não é? Ah, ou só eu parece que tá legal Bom, o céu tá lindo pra trazer a verdade de algumas pessoas O quê? Ah, e o que você tá querendo dizer? Ah, pelo amor de Deus, Ryoba Você tá aqui pra descobrir se eu tenho um crush no Kyo Sei certo Eu olha, eu vou ter que admitar Eu admiro seu trabalho Yuri Miss, não sei quem Kiana, não sei quem, não sei quem O que aconteceu com o Fuyu? Did Tara o quê? Enfim, o quê? Como que você sabe tudo isso? Pronto, a Ryoba se entregando, bicha burra Você é uma boa criminosa Ninguém suspeitou Da inocente garotinha escolar Mas eu só precisei ouvir o negocinho de uma pessoa certa e Deixa eu adivinhar Você tá dizendo que vai reportar isso tudo pras garotas do New Paper Club e Miss Poe, certo? Bom, eu deveria Eles deveriam que eu devia fazer amizade com ela Mas, bom, como eu falei, eu admiro você Então eu vou te dar uma chance Convença-me de... Convença-me de que você não vai continuar com a sua killing spree, o quê? Bem, eu vou encontrar a minha pool Bom, é um encontro Tá, pressione cá pra falar com a Mia Ryo, de novo Eita, a gente veio pra cá Bom, então é verdade que o quê? Meu Deus, passou muito rápido a legenda Essa legenda, pelo amor de Deus Quem que fez isso? A única pessoa que eu tenho interesse de me encontrar é o Senpai Senpai Esse é o que eu sei, correto? Sim! Aquele cara com grey hair Ele sabe a verdade sobre você? É, acho que não Ok, o seu silêncio responde Ficaram caladíssimas Por que você me admira? Olha, eu tenho um segredo que eu escondo as pessoas Uma violência Assassinato, sangue Eu amo Eita Isso meio que moveu a minha família, na verdade A minha mãe Minha... Minha avó Ai, meu Deus Enfim, essa condição também acontece na minha família Eu acho que ela chama a minha condição Eu não consigo sentir nada Nem felicidade Nem tristeza Só raiva Mas aí eu encontrei ele Eu não sei se esse amor Desejo ou algo a mais Mas eu preciso ter ele E por que você tá matando todas essas pessoas? Ai, por isso que você tá matando todas essas pessoas Ai Reba falou Sim Interessante Parece que a gente vai ter um benefício Se eu te falar que a Sônia não é uma ameaça E por que eu deveria acreditar em você? Você acredita em mim? Você acredita na minha antipatia e na minha loucura também? Bom, eu não sei se é verdade Pare de me enrolar e vá pra o ponto O que você quer de mim? Eu quero ser a sua amiga Oxe E o que mais? Vamos apertar a K pra falar com ela de novo Eita Você me seguiu por quê? Ué, gente Que animação é essa? Pelo amor de Deus Eu quero ser a sua amiga A rio ou a safadinha Bom, você é bem-vinda pra assistir as nuvens comigo Você vê a Cherry Tree É lá que eu quero confessar pra você Ai Ai, que preguiça Hum, sério? Sim Todo mundo já tiver Quando já tiver me livrar de todo mundo, né? Você pode me falar mais sobre a condição que a sua família tem? Ai, não Não quero saber não, gente Eu quero ir pro final logo Tô há uma hora gravando isso daqui Bom A gente não consegue sentir emoções É como se o pato a gente estivesse faltando Mas o sem pai meio que completa a gente E a gente consegue sentir Bom A sua mãe também tinha essa condição Sim E a mãe dela E a avó dela Enfim Então se você A sua filha vai ter essa mesma condição É Provavelmente sim Mas eu não queria que ela fosse como a mãe Vou fazer de tudo Enfim Minha criança provavelmente vai ter amor por violência também Talvez essas crianças Poxa A sua legenda passa rápido demais Talvez Pelo amor de Deus É dois segundos da legenda, velho Pelo amor de Deus Rio Obrigado por me contar É difícil encontrar alguém Que nem assim, né Babadeira igual a gente Tudo bem Eu fiz isso por sem pai Claro Eu vou contar a Sônia Que você é inocente Mas tenha cuidado Ela não Ela não vai confiar na gente Daqui em diante Ah, obrigado Mia Mas a Sônia Não é uma ameaça Olha, eu acho que você Devia ter cuidado Com quem ela está em contato E quem que seria essa pessoa É um jornalista daqui De Burasa Town Ele está investigando Os acontecimentos Ou os assassinatos daqui Ai, a legenda Passando rápido demais Bom, então eu devia Me livrar dele Não Seria muito suspeito Só não entre no caminho dele Ok Tá bom Muito obrigado Mia Mia Colucci Vai eliminada Mia meio Mia Rio Na verdade Você está perto de resolver Ei, criancinha Você está perto de resolver Seu mistério Bom, eu tenho uma suspeita Bom, eu acho Que ela é uma pessoa Chamada Rio Baishi Mas eu não tenho Nenhuma prova Eu vou dar uma olhada Eu vou dar uma olhada Na família dela E eu vou contar Alguma coisa Ah, eu vou te contar uma coisa Todas as mortes Tem uma conexão Com um cara Chamada Kiyoksei Interessante Talvez a gente consiga Descobrir quem é O próximo alvo Do perseguidor Ali, né Bom, na minha lixa Só tem duas pessoas faltando Bom, a gente vai fazer Tudo que a gente puder Apenas continue Ok Nossa, mas eu quero Tanto matar essa Sonya Tanto, tanto, tanto Pessoal, esse vídeo Está ficando muito longo E pelo que eu vi A gente ainda tem Um grande caminho Então provavelmente A gente vai ter uma parte 2 Desse mod Mas, ó Vocês querem uma parte 2? Então, deixem o like Que eu me entendi Ah, eu quero uma parte 2 Rai pro vídeo Pra saber que vocês gostaram E querem ver A história desse mod Da Kuoba Né? Por favor Falem Por favor Comentem Engajem aqui Se inscreve pra gente Chegar nos 40 mil logo, gente Enfim É isso Obrigado por assistir até aqui, ó Tchauzinho 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 Tchauzinho